Eu amei te ver, eu amei te ver, eu amei te ver Eu amei te ver, eu amei te ver, eu amei te ver Maravilhoso, vem ficar com a gente, porque a roda de fofoca vai começar E você é artista, a gente tem que ficar só antenado Na verdade aqui não tem fofoca não, só compartilha informações da vida alheia Apenas isso Apenas e não vai ser da nossa vida, então pode vir tranquilo, Nicolás Senta aqui, porque agora nós vamos ouvir o que esses dois têm para contar para a gente André Pontes, Jairo Rodrigues, colunista e Nicolás Torres, nosso convidado especial da tarde de hoje Por favor, meninos, toda vez que eu puxar o fio, troca a fofoca Então vamos lá gente, vamos começar falando da novela Paola Oliveira, que teve um segundo capítulo O que aconteceu? Vamos recapitular a história aí, ela estava gravando uma série da Globo chamada Assédio E aí ela foi fotografada trocando de roupa, apareceu pela dona e divulgaram essas fotos para a internet Foto dela pela dona, da Paola Oliveira, não sei se vocês chegaram a ver E aí a Globo já mandou investigar e descobriu quem foi o responsável Foi um cinegrafista, mas não foi cinegrafista da própria Globo Essa minissérie é gravada em parceria com uma produtora famosa aqui de São Paulo Que produz várias minisséries com a Globo É, isso mesmo, só que a gente não desceu, né, para não mostrar tudo agora na foto Nem pode, não é o processo Então, o que acontece? Foi um cinegrafista dessa produtora, um cinegrafista freelancer Aí ele confessou para a polícia e vai responder por isso Tá, certo, imagina, pulei Vamos agora falar do Tel Becker, né, que sempre foi polêmico O nome dele é polêmico e o sobrenome é confusão O que acontece com ele? No último sábado aí, apareceu uma mensagem no Twitter dele Que dizia o seguinte, a Record não me dá espaço porque eu sou muito macho para trabalhar nessa emissora Já que todos os galãs da emissora são gays Esse negócio aí burbulhou aí nas redes sociais, né Aí no dia seguinte, no sábado, ele falou que o Twitter dele foi hackeado E ele estava na igreja, ficou sabendo, ele jamais falaria isso com seus colegas Aí o que acontece? O Tel Becker, ele andou emagrecendo por conta própria, né Porque a Record vai produzir uma minissérie, uma novela chamada Jesus Que vai contar a história de Jesus E ele gostaria de ser o protagonista da novela Aí ele se candidatou por conta própria Aí ele emagreceu, perdeu massa muscular Achou que o Jesus tinha que ser uma pessoa totalmente magra Não podia ser musculoso Mas a Record não vai colocar ele como protagonista Então muita gente achou que foi ele que fez essa mensagem Porque ele estava com uma certa mágoa da Record, digamos assim Mas foi ou não foi? Dá pra também comprovar o S foi ele Verdade, mas essa história do Tel Becker, eu acredito muito que tenha sido hackeado Toda hora hackeia o S foi, é um corriqueiro, né Corriqueiro a gente vê essas coisas de vazão Seis que tem muitos seguidores, então é uma loucura, né Então, Facebook eu já não tenho há sei lá quantos anos Já tinha dois perfis que foram denunciados lá, hackeados Aconteceu algum negócio, eu já perdi E ele está tão empenhado em ter o papel que eu acho muito difícil ele fazer isso Ele não falaria isso Até porque já foi definido quem vai ser o protagonista Não foi ainda, eles estão atrás de uma cara, um gosto inédito na TV Então, ele está esperando, ele não falaria isso É, então, é uma coisa E ainda estava na igreja, ele vai falar uma coisa dela Exatamente, então vamos lá Puxei Vamos puxar o fio, a gente vai falar da Narjara Toretta Que está aí na novela das nove, do outro lado do paraíso, né Ela deu uma entrevista aí recentemente Que ela falou que ela pede esse emprego Para as produções de novelas Autor, diretor, produtor de elenco É muito legal ela assumir isso, né Porque a gente sabe que todo ator Ou a maior parte deles pede Não, ela passou uma fase difícil Mas difícil vender no coco lá no Rio de Janeiro Aí ela contou que ela mandou um e-mail para o produtor de elenco da SBT Para tentar entrar em carinha de anjo Mandou um e-mail para o produtor de elenco da Record E pede emprego mesmo Ela falou que não tem vergonha de pedir Não é vergonha nenhuma pedir emprego Exatamente E ela falou que na última Copa Ela trabalhou como guia turística no Rio de Janeiro Na Copa do Mundo Então ela se vira como pode Se não tem trabalho na televisão Ela não fica chorando aí Que está passando dificuldade Vai lá e faz qualquer coisa Mas ela está muito bem, por sinal Está bem assim E sabe quem está de namorado novo? Quem? Zilu Camargo Menina, Zilu está poderosa É, 37 aninhos, hein? Delícia, sério? Sim, está toda, toda feliz da vida Também, né? Quem é o Bofe? Ele é um... Ele já foi candidato a vereador Ele é fotógrafo Fotógrafo? Imagina você namorar um fotógrafo É bom, hein? Ele vai pegar seus melhores ângulos Fazer umas fotos assim Para se arrasar Trata foto Ainda mais a Zilu Que adora postar na Netflix Ainda mais a Zilu, né? Que adora postar na Netflix Zilu merece toda a felicidade do mundo Zilu Tem todo o meu carinho e o meu respeito Puxei o fio Vamos puxar o fio A gente vai falar da atriz Camila Morgado O que que acontece? A Globo estreou uma nova temporada Da Malhação Antionte, na quarta-feira E ela deu um... Digamos assim Bateu o pé lá dentro da mistura Deu um piti O que que ela falou? A Globo colocou uma youtuber Pra contracenar com ela Pra ser a filha dela na novela Que ela faz uma professora Uma youtuber Que tem milhares de seguidores O nome da menina é Bianca Andrade Aí ela bateu o pé Falou Eu não vou contracenar com uma youtuber Não vou contracenar com uma digital influência Eu vou contracenar com uma atriz de verdade Aí a Globo teve que voltar atrás E aí retirou a menina E colocou uma outra atriz Pra fazer a filha dela Lá na Malhação Que estreou essa temporada A gente ontem É gente, vamos lá É... Eu tenho nada contra não Assim de colocar Experimentar Mas um ator, né Leva anos estudando Pra formar Pra ter uma formação de ator É muito difícil Você pegar alguém De repente inexperiente Que não sabe Pra você Segura a carga E a responsabilidade Do personagem, né É que Acho que ator Tem todo um processo Ali de conversão Todo um preparo De construção de personagem De estudo, né Embasado E na verdade Isso deu um burburinho danado Porque a Globo Depois ela emitiu nota Dizendo que não houve isso daí Que a Globo não fez nenhum convite A própria assessoria Da Bianca também Disse que a Globo Não tinha feito nenhum convite Pra ela Aí deu todo esse burburinho Aí na minha Alguém plantou a nota Então Puxa e até a nota Exatamente Vamos lá falar agora De um dos apresentadores Mais bem pagos Da TV, né Que é o Rodrigo Faro TV sobra o... Não Não TV é o segundo É o segundo É o segundo É o segundo Mais bem pago Então A terceira Não é o universo Eu fiquei sabendo É Alto mesmo Então É o Rodrigo Faro Ele é o apresentador Mais bem pago Fora da Globo Depois de Ana Maria Braga Fátima Bernardes Faustão É o Rodrigo Faro Ele renovou o contrato Recentemente com a Record Em 700 mil reais Mas não é só isso não Viu O que que acontece Ele faz 15 ações De merchandising Dentro do programa dele E cada ação de merchandising Ele fatura cerca de 30 mil reais Por cada ação Cada comercialzinho Que ele faz lá dentro do programa Nossa Então se você somar tudo Que ele fatura Entre salário e ação de merchandising É Dá em torno de 2 milhões A 3 milhões de reais por mês É muito dinheiro, né gente Durei E a novela, hein Você tá sabendo um babado? Eu adoro essa novela agora Então Não me ligue Não me procure Que eu estou vendo a novela Agora Tá pegando fogo, né Cada capítulo A novela pega fogo Como diria o Caceta e Planeta A gente viu ontem No capítulo Que acabou de acabar, né Que a Nádia Deu um flagra no juiz, né Que cena Lá no bordel, hein Eu conto agora O que vai acontecer Bebê O que vai acontecer hoje Foi hilário, né Eu vou contar O que vai acontecer hoje, né A princípio Ela vai achar Que ele é inocente Que a mulher Que seduziu ele A Leandra Falar Meu marido Não faz essas coisas não Você que seduziu ele Você que é uma quenga, né E aí O que que ele vai fazer O que que ela vai fazer Aí ela vai jogar tudo Digamos assim No ventilador Vai falar assim Ele é o sócio do bordel Ele vinha aqui todo mês Pegar o dinheiro E eu fazia um agradinho Pra ele E aí o que que vai acontecer Ela vai expulsar ele de casa Tá E vai namorar o Odaíro Do salão de cabeleireiro lá O... O bonitão lá O Felipe Tito Isso mesmo, né Vai começar a namorar o Odaíro Vai circular com ele Pela cidade inteira Vai levar ele pra morar Junto com ela Na casa dela lá E o juiz vai implorar Pra Clara e pro Patrick Não fazer a denúncia Pra ele não perder o cargo Mas ele vai perder o cargo Vai ficar bem na miséria Mas vai morar lá no Itão, né Será que ele vai morar no bordel? Quem sabe Mas é o seguinte Eu vou deixar vocês respirarem Um minutinho aqui Nós vamos ver só a nossa vida Meninos, eu queria que vocês passassem Primeiro dessas redes sociais De vocês Pra depois a gente continuar Nas fofocas Jairinho, qual que é a sua rede social? Lá no Instagram Eu tô Jairio Underline TVR News E no Facebook Jairio Rodrigues Oficial Você, Folinho O meu Instagram é Arroba André Pontes E acesse o site Coluna da TV.com Tem tudo sobre a vida dos famosos E da TV lá, viu? O doutor Hélio Castelo Meu Instagram é Hélio Castelo Castelo com dois L's E o site pode ser Grupo Anjo Cardio.com.br Esse é o homem que entende o coração Nicolás, agenda de shows O que você quer divulgar? Então, na verdade Agora eu tô pra lançar O meu single Vai chamar Seu Te Perder Quem dirigiu meu clipe Foi o Maurício Eça Que ele foi inclusive O diretor dos Carrossel Dos filmes Carrossel 1 e 2 E é um exímio diretor Ele já fez mais de 200 E sei lá quantos clipes E sou fã dele E agora a gente vai estar lançando Agora em abril A gente vai fazer um coquetel De lançamento Inclusive queria convidá-los Todos vocês aqui Pra estarem presentes no dia Ainda não defini data certinha Mas se Deus quiser Algo mais Já tá no meu YouTube Vai estar nas plataformas digitais Aí a música É só seguir lá Não sei quantos milhões de seguidores A gente tá lá Aliás Aliás A Márcia Torres A mãe do Nicolas Cantou no meu programa Linda Cantou né Ela chegou em casa toda feliz Foi homenageada também Com as outras mulheres Pelo dia da mulher Ela arrasar É E você tá vendo Ela não vem com você Tava com a mini saia Você viu O filho que é famoso Aqui né A mãe já chegou E falou Vou passar uma vez Sobrada Ah Linda ela Douglas Passa as redes sociais E convida todo mundo Quem quer agora Páscoa chegando Fazer aquela encomenda De bolos maravilhosos Rodos de Páscoa Tá aqui gente Olha Nânia O Instagram Arroba Douglas Ropa Oficial Tá É só entrar lá Tem todas as informações E a gente também tá com O arroba Delfit CF Que é o descomida Comidas fitness agora Que demorou Mas saiu Tá aí também Então é só entrar em contato Através das redes sociais E o Whats Qual é o Whats Qual é o Whats O Whats é o 11 São Paulo 9 8702 8966 Qual Eu vou rir Eu preciso trazer comida Para o EV Mas o que adianta Trazer comida fit Olha lá O pratinho Mas eu não como Você já reparou Que eu não como mais tudo É Eu não como mais tudo Vai só Qual que é o Whats O Whats é o 11 São Paulo 9 8702 8960 Certo Faz alguma fofoca aí gente O Jair Você tá se coçando Para me contar O que você queria contar Ah eu tô Eu tenho Antes Depois já passo Para o André Falar aqui Até caiu da boca do EV É um SBT né Tá uma novela danada lá Entre a Lívia Andrade E a Mara Maravilha E a situação entre as duas Já tá insustentável gente Tanto é que no camarim Pra ficar no camarim Enquanto uma vai pro camarim A outra tem que Tem que sair Porque as duas Não estão dando mais certo Elas ficam Durante o programa Aquela briga ali E a gente que assiste Acha que É tudo armado O que elas estão fazendo De propósito Na verdade não é A situação está Realmente insustentável Entre elas Mas por que são duas pessoas Tão calmas As personalidades né São tão parecidas E a novela Conta a novela Essas duas Estão nessa briga Há tanto tempo né Então vamos falar De o outro lado do paraíso né Porque a Sofia Mão de tesoura Vai atacar de novo viu Vai matar mais uma tesourada Dessa vez vai ser o Mariano Tá Nossa É porque ele vai descobrir O passado nebuloso dela né Ele vai descobrir Que ela matou O ex-marido dela O milionário Pra ficar com toda a fortuna E ele vai descobrir Olha aquela câmera lá E conta que a dona de casa Tá curiosa Então gente A hora que ele descobrir O que vai acontecer Ela vai chegar perto dele Vai falar Vamos dar um abraço aqui Vamos terminar a nossa relação E vai com a tesoura Na barriga dele Tá Só que aí ela vai ter a ajuda Do Zé Vitor Aquele outro garimpeiro lá né Pra enterrar ele Só que eles fazem um Digamos assim Um buraco meio raso E o Mariano não morre Tá É a tesoura Tô com medo viu Ele vai ser a vítima Meu Deus do céu Ele não morre Ele vai ser enterrado Só que a personagem Da Zezé Mota Que é do quilombo lá Vai fazer um trabalho espiritual Que vai conseguir Digamos assim Trazer de volta Trazer de volta E aí ele vai Ele vai acabar com ela viu Ele vai acabar com ela Ele vai contar Todos os pontos dela Pra polícia E aí acho que aí Ela para de matar Porque já matou praticamente Metade do elenco da novela O elenco tá bom Vai lá que ela mata Ela mata todo mundo A tesourada Então vai ser O que mais Ele me conta Eu adoro essa novela Então o casamento da Clara Vai pegar fogo viu Vai ao ar na próxima sexta Se eles não mudarem Tá gente O que vai acontecer Ela vai estar mexendo Nas gavetas lá Da casa dela E vai descobrir uma pasta Que nessa pasta Mostra que o Renato Que é o noivo dela O Rafael Cardoso O nome do ator Que ele Ele já conhecia o pai dela Antes de conhecer a Clara Então foi o Renato O Renato que fornecia Explosivos pro pai dela Ele se aproximou da Clara Só pra ficar com as minas Com a fortuna dela Ele conhecia ela muito tempo Nossa E ela em vez de lavar a roupa suja Em casa Resolver tudo em casa Não vai resolver no altar Ah mas é melhor É aquele casamento que todo mundo quer ver A noiva vai falar que não vai casar Vai contar tudo que ela sabe sobre ele E não vai casar Aí chegar em casa Ela vai continuar a discussão com ele E ele vai confessar Falar que fez tudo isso sim E se ele conseguisse Colocar a mão na fortuna dela Ele iria matá-la Vai ficar horrorizada Com essa declaração dele Porque ele vai confessar Que horror Ai que babado forte Ah depois dessa Eu vou fazer assim ó Maravilhoso Você canta e encanta Nós vamos continuar tomando um cafezinho E você vai lá Porque eu só vou finalizar Esse programa Eu vou trabalhar um pouquinho Enquanto vocês comem aqui Pois é Você tá mais novo que a gente Então você tem que trabalhar um pouco mais Enquanto a gente quer sentadinho Tomando um cafezinho né Douglas Vamos lá claro Terminar a sexta então Dançando bastante Pode ser? Por favor né Você manda Você não pede Vamos lá Bora Vai nas palmas vai Oh no Oh no Oh no Oh si Sabes que já llevo um rato Mirando-te Temos que bailar contigo hoje Temos que bailar contigo hoje Vi que tu mirada já estava chamando-me Ase como eu vou para o caminho Nunca depois que o caminho E a que eu vou Temos que bailar contigo hoje E eu vou fazer um Eu sou o metal Eu vou particularizando-me Eu vou me acercar-me Eu vou armar-me Despacito, quero respirar tu cuello despacito Deja que te diga coisas ao ouro Para que tu acuerdes se não estás comigo Despacito, quero desnudarte a besos despacito Firme nas paredes de teu laberinto Quero ser de tu corpo todo manuscrito Quero ver bailar tu peça